Mas agora, vamos adoçar nossa tarde? Olha, para isso, nada melhor do que uma dica especial dela, a nossa querida chefe Priscila Costa, não é mesmo? Ela vai ensinar pra gente o passo a passo de um delicioso bolo gelado de chocolate com mousse de maracujá. Hum, gente, unir aí, ó, essas duas coisas que a gente ama, né? O mousse e bolo. Bolo e mousse. Ah, gente, então, ó, eu não vou passar vontade sozinha, todo mundo vai passar vontade comigo. Afinal, é hora da sobremesa. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Jaque. A nossa deliciosa receita de hoje é um bolo de chocolate com a mousse de maracujá. Além de ser rápido, prático, muito saboroso, essa combinação fica perfeita. Vamos lá, passo a passo? Vou iniciar fazendo a massa do nosso bolo. Vou colocar aqui o ovo. Seguida o açúcar, cristal mesmo, tá? E aqui eu tenho chocolate em pó, 50% cacau. Começo envolvendo aqui esses três ingredientes. Já envolvi esses ingredientes, agora eu vou adicionar aqui o óleo, tá? Porque eu não vou fazer uma massa amanteigada, e sim com óleo, por conta da geladeira. Eu vou colocar esse bolo na geladeira e vou servir gelado. Então, o óleo, quando você coloca uma massa à base de óleo na geladeira, ele não fica tão durinho quanto uma massa amanteigada. Então, essa é a diferença, tá? Vou adicionar aqui agora a farinha de trigo. Essa minha farinha de trigo já tem fermento. Então, eu vou só envolver delicadamente. É uma massa leve. Então, não há necessidade de colocar na batedeira. Pode fazer mesmo com o fuê. E aqui eu tenho água morna. Gente, coloca aqui um pouquinho de água morna. Essa receita, ela é sem lactose. Então, os intolerantes aí, pode curtir e fazer esse bolinho em casa. Que dá super certo. Lembrando que na farinha de trigo, eu já coloquei um pouquinho de bicarbonato de sódio, tá? Pra poder esse bolo ficar bem pretinho, não ficar ressecado por conta do cacau. Olha só. Minha massa fica assim mesmo, bem fluida. E agora é só colocar na travessa. Massinha pronta. O forno já está pré-aquecido. Eu tenho aqui uma travessa. Coloquei desmoldante, tá? Que eu já vou servir nessa travessa. Então, é importante você ter esse cuidado. Só adicionar a massa. Gente, já está pronta aqui a nossa massa. Vou levar ao forno. Já está pré-aquecido a 180 graus. Essa massa assa bem rápido. Em média de 15 a 20 minutos. Bem rapidinho. Vamos lá. Nosso bolo já está no forno. Agora vou fazer a parte da mousse, tá? Vou colocar aqui o suco concentrado do maracujá. Eu gosto de deixar com um pouquinho da semente. Acho que fica mais sofisticado. Vou colocar aqui o leite condensado. Vou bater agora esses dois ingredientes. Pode ser de um liquidificador. Gente, agora eu vou adicionar o creme culinário. Quebrar um pouco o doce. Vou bater mais um pouco. Agora já está pronta a nossa mousse. Agora é só aguardar o bolinho sair do forno para a gente começar a montagem dessa sobremesa deliciosa. Gente, o nosso bolo já está assado. Na realidade, esse daqui eu já deixei adiantado. O outro já está assando. Tá? Olha só que linda essa massa. Olha como fica bem fofinha. Solta fácil. Aqui eu tenho uma ganache. Já foi feita várias vezes a receita aqui no programa, tá? Olha só que ganache linda. Agora vou colocar essa ganache em cima do meu bolo. Aqui você espalha essa ganache sobre todo o bolo. E leva um pouquinho para a geladeira. Só para poder ela dar uma firmada antes de colocar a mousse. Mas é coisa bem rápida. Dez minutinhos. Já retirei, gente, aqui. Olha só. Vou adicionar agora a mousse. Coloca aqui. Essa mousse deliciosa. Vai espalhando aqui delicadamente. Agora vou adicionar uma geleia de maracujá aqui no meio. Já foi feita aqui também essa geleia, tá? Mas caso você não queira colocar a geleia, não tem problema. Só cozinhei aqui o maracujá com açúcar e um pouquinho de água. Deixei reduzir e ficou essa geleia aqui maravilhosa. E eu tenho aqui lascas de chocolate meio amargo, que vou colocar aqui nas laterais do nosso bolo, da nossa sobremesa. Coloca aqui, ó. Toda a lateral. Gente, já está pronta a nossa sobremesa. Agora é só levar à geladeira aproximadamente duas horas até a nossa mousse se firmar, ficar bem consistente. Espero que você tenha gostado. Siga passo a passo que eu tenho certeza que dará certo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Ah, vai ficar com cenas fortes. Agora é. Tchau. 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 Ui, que delícia minha gente Pri Você sempre com receitas muito saborosas